Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, galerinha do YouTube! Eu sou o professor Vitor Mardoc e tô aqui na Produtora Reis pra gravar super dicas de física pra ti, pro canal Bioexplica. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a Lei de Isnel e Descartes. Pra você que sempre ficou com dúvida, é... Professor, eu nunca sei quando aproxima da normal, quando afasta da normal. Isso tudo pra mim é muito confuso. Então hoje eu tô aqui pra simplificar a tua vida. Então vem cá! Bom, a Lei de Isnel, ela fala sobre a refração. Lembra que a refração é um fenômeno que ocorre quando a minha luz passa de um meio pro outro. E acontece o seguinte. Se a minha luz incidir com um ângulo diferente do ângulo de zero graus, ela vai sofrer um desvio. E esse desvio é dado pela Lei de Isnel. Então eu tenho aqui um meio qualquer, que eu chamei de meio I, que é o meu meio de incidência da luz, e o meu meio R, que é o meio de refração da luz. Perceba que ao incidir, eu formo um ângulo I chapéuzinho, e ao refratar eu tenho um ângulo R chapéuzinho. Só fica atento que esse ângulo de incidência de refração, ele é medido sempre em relação a essa reta que eu desenhei de laranja aqui, que é a nossa reta normal. O ângulo de incidência e o ângulo de refração não são medidos em relação ao meio, fechou? Não esquece disso. Então a Lei de Isnel diz o seguinte, que o índice de refração do meio I vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio R vezes o seno do ângulo de refração, o ângulo que eu chamei de R chapéuzinho. Como é que vai funcionar essa proporcionalidade? Então vem aqui um raio de luz do meio I qualquer, e ele passa para o meio R. A relação que eu tenho é essa aqui. Quanto maior for o índice de refração, menor é o ângulo de refração e menor é a velocidade da luz nesse meio. Então a ideia é assim. Pensa que quanto mais difícil, quanto mais refringente esse meu meio for, mais a minha luz vai se aproximar da normal. E claro, vai ter a sua velocidade diminuída. Então é assim, vamos lá. Se o índice de refração do meio R é maior, o ângulo R é menor, quer dizer que o meu raio aproxima da normal, e a velocidade vai ser menor, ele vai estar mais devagar. Olha, nesse exemplo aqui que eu desenhei, o meu raio afastou da normal. Se ele afastou da normal, é porque o meu ângulo de refração, então, ele diminuiu. Perdão, meu ângulo de refração aumentou. Vamos corrigir aqui. Bora lá, afastou da normal, meu ângulo de refração aumentou. Se o meu ângulo de refração aumentou, é porque eu estou indo para um meio de fácil propagação, ou seja, com menor índice de refração. Tudo bem? Olha, não te esquece disso. A relação é a seguinte. Se eu vou para um meio muito refringente, um meio muito difícil, eu aproximo da normal e fico mais lento. Se eu vou para um meio de fácil propagação, um meio menos refringente, eu afasto da normal e me propago com maior velocidade. Essa e outras super dicas de física você vai encontrar aqui no YouTube. Mas o curso completo de ótica está lá, na plataforma Bioexplica. E eu, professor Vitor Mardoc, estou te esperando lá. Baixe o print da tela. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bioexplica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.